A minha arma. Mas antes de eu me retirar, seu comandante, gostaria que escutasse esta conversa que está a acontecer neste exato momento em casa do Jean Posse. Tu não recuarias, monás. E de repente, milagrosamente, aparece um penteco. E liberta-te, sua calção. Com a ajuda da Stella e do outro advogado. Stella, onde é que ela está agora? O cateco disse que ela não volta para esta casa. Ele levou a Stella até a paragem. É sempre muito curioso como a Stella está envolvida em momentos do pico do verão desta família abençoada. Morte da Ken San, Stella. Ataque cardíaco do meu marido, Stella. Saída da minha mais antiga amiga da cadeia, Stella. Ninguém iria me tirar de lá. Tu bem sabes disso. Se não fossem eles, o cateco e a Stella, eu ainda estaria lá. Esta miúda quer alguma coisa. Pode ser. Só ainda não descobri o que é. Mas ela precisa de ser tratada de forma certa. É muito arriscado. Ou? Tu mudaste muito depois da morte do Aquileu. Até parece que o ferro nos teus ossos calcificou. Estás fraca, monás. Se a matarmos, os polícias vão parecer moscas sobre nós. Vão descobrir sobre a Ken San e outras coisas. É isso que tu queres? Não meta a morte da minha filha nisto. Nós não pensávamos que o Estevão ia descobrir que matámos a Helena. Mas ele descobriu. O que é feito no escuro é visto de dia, Natália. A Natália matou a vossa mãe. Acabei de descobri-la. E ela agora está atrás do Izoa e de ti. Mas minha irmã não tem nada a ver com isso. Izoa é meu filho. O meu pai morreu. A tua mãe sabia que tipo de esposa que eu tinha. Pediu para me afastar, para te proteger. Mas agora Natália quer te ver morto. D. Gordesinha, tu és meu pai... Ele está a mentir em sua. Senhor, por favor, saia da nossa casa. Mana, tu também mentes. O quê? Se fosse para tirar um parpite, diria que é há mais de um ano. Eu quero que ele fale. Eu quero ouvir e decidir. Nielete, quando tu me impediste de matar a Munaz é porque ela acabava de confessar que matou a Helena. Eu só desconfiavo, mas daquela vez tive a certeza. Por favor.